Em 15 de março, comemora-se o Dia Mundial do Consumidor. E por conta dessa data comemorativa, o PROCON de Sinop estará realizando uma ação, ou seja, um PROCON itinerante, no bairro São Cristóvão. Sobre este assunto, nós conversamos com o diretor Cristiano Peixoto, que nos repassou as informações. O Dia do Consumidor é comemorado no dia 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. E esse ano nós resolvemos fazer esse dia no dia 28. O ano passado nós fizemos na Praça Plínio Calegar, e esse ano nós resolvemos andar com essa ação, levar essa ação para outras localidades da cidade. E esse ano nós estamos fazendo no bairro São Cristóvão, que será realizado lá na Paróquia São Cristóvão, de sábado, dia 28, das 8 da manhã ao meio-dia. E teremos o atendimento nosso do PROCON, atendimento da UAB, atendimento da Energiza, a concessionária da Rede Semate, nós teremos aí águas de sinop também, e outros serviços públicos, e também atrações culturais. Também corte de cabelo, e para a população ir tirar suas dúvidas, para a população tiver alguma reclamação a fazer, até mesmo nessas empresas que estarão conosco, como a Energiza, águas de sinop, nós estaremos lá enquanto PROCON para esclarecer e, quem sabe, até abrir uma reclamação para essa referida pessoa.